Rodovia BR-376 ou popularmente conhecida como Rodovia do Café. Por aqui, diversos motoristas passam diariamente, o fluxo de veículos é muito grande e com isso também diversos acidentes são registrados, principalmente nesse trecho onde nós estamos, que é um trecho que não é duplicado, que liga a cidade de Paranavaí à cidade de Nova Londrina, Luanda, saída também para Porto Rico. E na noite dessa terça-feira, mais dois acidentes foram registrados aqui nessa rodovia, próximo à cidade de Nova Londrina. Inclusive, um deles, infelizmente, com dois óbitos. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram em estado grave após o carro em que elas estavam bater na lateral de uma carreta que saía de um posto na rodovia. Nas imagens é possível ver o que restou do veículo envolvido na batida. O carro, o Gol, ficou irreconhecível após o acidente. No veículo, haviam quatro pessoas. Dois homens, que infelizmente acabaram morrendo no local, e duas mulheres que ficaram gravemente feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Cerca de um quilômetro à frente, um outro acidente também mobilizou uma grande equipe do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. De acordo com informações da própria Defesa Civil, o condutor desse veículo Monza, com placas de São Paulo, acabou batendo na traseira de um ônibus da linha, com placas de Cuiabá, no Mato Grosso. O condutor do carro, um homem de 31 anos, ficou ferido e também foi encaminhado ao hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Paranavaí, esse segundo acidente teria sido ocasionado por conta do congestionamento que foi ocasionado pelo primeiro acidente. Eu conversei com o diretor da Defesa Civil de Nova Londrina, que tem mais detalhes sobre esses dois acidentes. Vamos acompanhar. O posto de brigada comunitária de Nova Londrina foi acionado para atendimento a uma ocorrência, uma colisão envolvendo um automóvel e uma carreta. Na BR-376, em frente a um posto de combustível, próximo ao quilômetro 47, também próximo ali ao trevo de acesso à cidade de Luanda. Esse acidente teve um total de quatro vítimas, duas do sexo masculino, que já encontravam sem óbito no local, com lesões incompatíveis com a vida, e duas vítimas do sexo feminino em estado grave, ainda dentro do veículo. Tratava-se de um veículo Volkswagen Gol, que transitava no sentido de Paranavaí para Luanda, e veio a colidir com a carreta. Foi acionado o apoio do SAMU, que deslocou com duas viaturas, e apoio também do Corpo de Bombeiros de Luanda. Devido ao acidente, que gerou congestionamento na BR-376, a aproximadamente um quilômetro do local, houve outra colisão envolvendo um ônibus, e outro veículo baixo, um veículo Monza, que veio a colidir com a traseira do ônibus. O que fica a orientação do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil, é que em casos de acidente, em que percebam a sinalização, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta, para poder evitar esse tipo de incidente secundário. foi devido ao congestionamento, que ocorreu essa segunda colisão, e já estavam a uma distância considerada, aproximadamente um quilômetro de distância do acidente. Então fica inviável para as equipes de atendimento, fazer a sinalização nesses locais. Então perceber que o trânsito está mais lento, ligue o pisca-alerta, diminua a velocidade, e se possível, encoste no acostamento, não fique no meio da pista. Obrigado.